Opa, e aí mano Piglin, como tá aí o novo Nether, tá legal? Então né, ainda bem que você comprou o Minecraft original lá na Gatinho Shop e agora você pode aproveitar a nova versão, né? Então aí ó, Minecraft original, Gatinho Shop, link na descrição. Não, 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 calma, calma. Ó, antes de começar o vídeo, deve tá um pouco lagado o vídeo agora, mas olha que vista linda, sério. Essa é a vista da nossa casa, jogando com 30 chunks no Minecraft. Imagina se algum dia isso for possível fazer naturalmente sem lag. Caraca, gente. Não, imagina poder ficar vendo esses negócios de gelo aqui toda hora que olhar pra algum lugar. Ou essas montanhas lá longe, olha que bonito. Fala que ali é era, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos ao episódio 1. Nossa, modinho, torres. Temporada do Nether, hein? Bom, pra você que tá se perguntando, como assim, temporada do Nether? Passa no canal, que o último vídeo foi fazendo aquele portal ali, ó. Não, não, olha aquele portal ali. Aquele portal tem um bloco de altura, vocês tão vendo aqui, ó. Não preciso mostrar nada, olha aqui, ó. Tá aqui... Deu pra ver, né? Como a gente tá na temporada do Nether, eu preciso dar uma desenvolvida das minhas coisas de Nether. Ah, por falar nisso, o rolê lá dos villagers, dos sub-villagers, vocês falaram que é só deixar Minecraft no difícil. Então, bom, por mais que eu não vá mexer com o villager nesse episódio que eu tô na temporada do Nether, vamos deixar no difícil pra ver como que é jogar. Hoje eu quero ir pro Nether, ver o novo Nether da 1.16. Pra quem não sabe também, se é ócio, não tá vendo os vídeos, assiste o vídeo, ó. Não, na moral, se inscreve no canal que não é inscrito, mano. 50% das pessoas que vê os vídeos não é inscrito. Eu até coloquei uma print aí na tela, o produtor colocar na tela. Tipo, de verdade mesmo, metade das pessoas não é inscrito. Verifica se você é inscrito aí ou se o YouTube entrou sua inscrição, beleza? Já aproveita e deixa o like aí. Tamo jogando aqui, olha, na snapshot 20W07A. É a última snapshot no momento que eu tô gravando que lançou da 1.16. Vamos dar uma reparada nessa armadura de ferro aqui, por causa que ela é muito boa pra coisa de fogo. Então, se eu quei na lava, eu acho que seria uma boa usar ela. Bom, como a gente tá indo explorar o Nether agora, a gente tem que ir preparado que o Nether tá diferente. Tem mob novo, tem... Nossa, tem muita coisa nova, sério. Bom, eu vou rapidão aqui, reparar essa armadura aqui, que talvez eu precise dela. É, eu vou precisar dela. Vou dar uma reparada nela aqui só por garantia e daí daqui a pouco eu volto. Hoje, pro cantinho dos membros, eu queria mandar um sábio pro DarkinXD, pro canal do MP Eric, pro Anubis, que virou membro ferro. Valeu, mano, ajuda muito. Pro Senhor Bailão, que é membro há 4 meses. Caraca, é tempo, hein? Pro Tio Tobirama, pro CodMCP, pro Matheus NegriSoli, que é membro há 2 meses. Valeu, e eu lembro que da última vez que eu mandei um salve pra você, eu também confundi essa nova. É difícil. Pro Jaro Codre, que é membro há 2 meses também. Muito obrigado, mano. Pro LGJ Reverso, pro Zoldi, pro Satisfatório LP21, pro Flávio Yoga, que é membro há 2 meses. Valeu. E pro Pedro Franco Santos. Isso aí, mano, o nome é muito grande. Coloquem nomes menores, por favor. Foi. Bom. Gente, é o seguinte, eu reparei aqui minha armadura, como vocês podem ver. E eu reparei um pouquinho rápido até, por causa que é o seguinte. Eu tinha um pouco de XP na conta do Luiz, daí eu reparei o capacete e o peitoral. O peitoral acho que foi 18, e esse daqui foi 17, não lembra? Daí a calça eu reparei o mesmo, e a espada eu reparei uma vez, e agora eu reparei mais uma daí. Foi bem baratinho essas duas vezes, então foi bem de boas. Agora eu acho que já tem tudo que a gente precisa, né? Eu tô esquentando comida aqui desde aquela hora, e eu também queria fazer uma poção de resistência ao fogo. Mas eu não sei fazer. Ok, Google? Como fazer poção de resistência ao fogo no Minecraft? Hum, precisa de creme de magma, não temos. Bom, pelo jeito, então, a poção de resistência ao fogo vai ficar pra quando a gente já estiver no Nether. Tá, não tem problema, temos que se preparar. Eu acho que eu vou levar minhas maçãs douradas. Tá, então é o seguinte, eu vou esperar meus peixes esquentar, e vou ver se eu preciso de mais algum item. Daí se eu precisar eu aviso vocês, eu mostro aqui no caso. Ah, tá demorando muito, tem 40 comidas, já tá bom. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês as coisas que eu peguei nesse meio tempo. Bom, armadura, confere. Arco, confere. Vamos colocar ele aqui. Picareta, confere. Machado, confere. Vara de pesca, pode ser que precise, confere. E isqueiro, é muito importante ter caso eu vá acender o portal. Comida, tocha, maçã dourada pra caso de perigo, espada e escudo. Peguei bola de neve pra testar, peguei um peitoral de ouro, porque eu explico lá. Peguei ouro também, eu explico lá. Peguei flecha de lendidão em casos extremos. E flecha é normal, só falta pegar um pouquinho de obsidian também lá. Três. Ah, acho que é o suficiente. Enfim, agora que tá tudo pronto, finalmente vamos para o Nether do 1.16. Eu tenho alguns objetivos, mas não vai dar pra fazer todos em um episódio. Eu quero fazer alguma farm lá no Nether. Não, pelo menos duas farms no Nether. Eu quero achar Netherite. Ou Netherite? Netherito? Não sei como que fala em português. E eu quero achar Piglin. Eu quero muito achar Piglin. Então, por enquanto é esse nosso objetivo. Vamos ver o que a gente faz, né? Também quero pegar os novos blocos. Então, finalmente, vamos para o Nether da 1.16. Ok. Já viemos aqui no bioma da floresta de Crimson. Olha, você vai me atacar? Não, não, não me ataca não. Ó, o motivo de eu ter trazido a armadura de ouro é a seguinte. Viu? Quando você tem alguma coisa de ouro no corpo, eles não atacam a gente. O porquê disso eu não entendo. O que eu queria mostrar pra vocês é a barra de ouro. A gente pode ou dropar ou dar pra ele. Eu vou dropar pra vocês verem o que acontece. Ele pega a barra, dropa um item e começa a comer a barra. Olha que legal. Já já ele come. Ele vai ficar olhando e vai comer. Olha que feliz ele ficou. Vou dar mais uma. Dá pra eu clicar com o direito nele também e dar a barra. Agora ele dropou carne de porco. Tem vários itens que eles podem dropar. Vamos dar uma testadinha aqui, vai. Uh, olha o que ele me dropou. Ele me dropou uma bola de fogo. Dá pra atacar? Bom, já brincamos um pouco com ele. Já deu pra testar alguma coisa legal. Espero que se eu mate um, todos não fiquem bravos. Se eu dropa XP por enquanto? Ok. Tá, bom. Isso aqui é uma das novas árvores que tem aqui no Nether. Essa aqui é a... Tem Crimson Stain. Deixa eu quebrar aqui. E olha que bonita essa madeira, gente. Ela é meio roxa, rosada. Bom, ela vira madeira normal. Que dá pra fazer crafting table, né? Correto. Tem muita coisa legal nesse novo Nether. Bom, como vocês viram, tem uma madeira nova. Vou colocar aqui pra vocês verem, olha. E também tem outro bioma além desse daqui. Vamos só quebrar um pouco de madeira aqui só pra ter, né? Bloco de fogo do Nether. Ah, eu dropo o Nether Watch Block. Esse bloco aqui é meio chato de fazer. Legal que eu dropo ele. Bom, eu também sei que aqui no Nether tem um fogo azul. Vamos ver se eu consigo achar onde que faz esse fogo azul. Uh, olha que legal. Qual que é o nome desse nome mesmo? É o Roglin. Se eu não me engano, até a última snapshot, eu não sei se é antes dessa, ele não tinha nenhuma utilidade. Vamos ver se ele tem agora. Que isso? Que isso? Para, para. Do nada. Mano, ele me atacou muito do nada. Tô jogando em 16 chunks. Vamos ver como o Minecraft vai ficar, né? Tomara que ele aguente. Ah, aqui ó, nesse bloco. Olha que legal, gente. Fogo. Fogo azul. Olha que legal. Bom, tem um esquema aqui nesse Minecraft novo agora, do Nether, que os biomas são 3D. Deixa eu explicar pra vocês de uma forma que vocês entendam fácil. Bom, antigamente tinha aquela área de 8x8, 16x16, que era um chunk, né? Então cada bloco é um chunk, vamos supor, ok? Agora não. Bom, agora o chunk pode ser, tipo, dessa metade do bloco pra cima e outro bioma dessa metade pra baixo. Eu acredito que eles fizeram isso aqui no Nether pro Minecraft futuro, quando for ter atualização das cavernas. E bom, como vocês podem ver, esse bioma aqui fica tudo vermelho. Eu vou aproveitar aqui, eu vou pegar esse bloco aqui porque eu não sei... Nossa. Ó, ó, escuta, escuta. Ele não tem som quando quebra. Olha, olha, olha. Me dá esse item, não pega não, deixa pra mim. Caraca, os piglin matam o sogulin. Sinceramente, eu podia fazer um vídeo explorando aqui no Criativo, mostrando tudo que nem o pessoal faz, mas não tem graça nenhuma. Olha isso aqui. Eu vi vendo aqui o bioma aqui, outros 500, né, mano? É mais da hora. Nossa, ele veio cheio de item, né? Olha. Por que eles são bravos comigo? Para, tô de armadura de ouro. Toma um ouro, toma um ouro. Pega o ouro, pega o ouro. Por que eles me odeiam? Calma, eu sei que eles odeiam fogo azul. Sai. Isso, eles têm medo do bloco azul. Tá. Bom, espalhei um pouco desses blocos aqui pra deixar o nosso portal um piquinho mais seguro, né, por precaução. Vamos voltar pra nossa exploração. Ah, as coordenadas. Pronto, coordenada salva, agora a gente pode explorar. Ah, e futuramente, eu também quero ver se eu faço alguma base no Nether, alguma coisa assim. Vamos fazer isso no próximo episódio, quem sabe? Comenta aí que é muito importante pra eu saber. Tá, que bloco é que é esse daqui? Não mostra. Basalto. Uh, legal. Ah, já peguei bastante quartzo. Agora eu preciso urgente achar o Belmazu por questões de exploração. Ó, se esse vídeo aqui tiver 5 mil likes, no próximo eu dou um tapinho aqui no Zombie Pigman pra ver no que dá. Eu também tenho que achar Netherito, né, mas eu não sei como que eu acho Netherito. Eu vou ter que pesquisar ainda. Nossa, sério, finalmente glow isso, né? Eu tava há tão tempo querendo. Imagina eu achar Netherito aqui na cagada. Ó, achamos uma fortaleza. Olha, ó, escutem, escutem, escutem. Editor, tira a música de fundo, tira tudo. Tira até meu áudio. Deixa o pessoal ouvir o som quando anda aqui. Viu, é realmente, parece um som de quando você andando em tijolos. Legal, né? Isso, eu gostei. Tá, temos bastante fogo azul aqui. Ó o Roguelin bebê. Você dá dano? Ah, não. Ele não come esses cogumelos aqui? Cadê o cogumelo? Aqui. Não gostou? Mas tem cogumelo, louco. É, Soul Sand Valley. Ah, daqui é um valley a Soul Sand. Então aqui não vai ter árvore, acredito. Nossa, mas aqui se fala na guest, hein, mano? Ó, achamos árvores. Daqui a pouco a gente cola lá. Tá, na parte dos inscritos eu queria mandar um salve pro Eduardo Demetrio, pro Sobretor Gabriel, pro King Games, pro Nicolás Silva, pro Sayajin Noob, pro Blank Username, pro Ludo FIFA, pro Raposinha Verde, pro Brian, pro Caio Daniel, pro Roberto Gamer, pro Caoa Vitor e pro Lufon L. E se você quer aparecer aqui, mano, comenta alguma coisa que a mozão escolhe de você. E se quer aparecer na parte dos membros, mano, vira membro aí, pô, só desconto. E ajuda muito o canal, tipo, muito mesmo. E tem coisa especial na comunidade do canal, sempre com essa pessoinha aqui, ó. Nossa, olha que roxo lindo. Que bioma que é esse? Warped Forge. Caraca, muito lindo. Tá, vamos quebrar um pouco dessa madeira aqui. Bonita, ó. Mano, vem na mão. Vem tranquilo, vem tranquilo. Meu Deus! Esse bioma não é seguro. Tá, até onde eu sei, se eu pegar o cogumelo dessa árvore aqui, dá pra replantar ela. Mas como que eu consigo mais cogumelo dela? Eu acho que eu tenho que ir pra cá, então eu vou começar a dar uma corriginha, galera. Nossa, achei um bioma azul muito grande. Acabou minhas flechas, só tenho mais uma flecha. Não me ataca, não me ataca. Eu tenho que ter muito cuidado a partir de agora. Tenho, literalmente, uma flecha. Nossa, gente, eu tô com muitas preocupações agora. Calma, pensa. Tá, não pensei em nada. Basicamente, era pra o meu portal ser aqui. Aqui, achei! Ei, pera aí! Olha que legal, olha, 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 olha. Legal, né? Quando o Pig vem pra cá, ele transforma de volta. Nossa, mas tá rolando a festa aqui, né? Não, acabou pelo menos. Não, tem mais... Deixa eu irritar eles, deixa eu irritar eles. Ficou preso no par. Vou prender mais um, vou prender mais um. Tamo aqui de volta em casa, já posso tirar essa armadura aqui. E eu dei uma separada nos itens que a gente conseguiu coletar hoje e descobrir. Daí, no próximo vídeo, a gente pode fazer ou a nossa base no Nether, ou começar a fazer alguma farm, ou tentar explorar... Tem muita coisa pra fazer ainda. Eu tenho que me preparar pra conseguir pegar a Nerderite. Eu quero fazer armadura. Esse arco do Nether vai se finalizar quando eu tiver a armadura do Netherite completa e encantada, beleza? Bom, então, esses foram os itens que eu consegui. Basicamente, eu consegui... É... Eu não sei o nome desses negócios. Caule perverso. Tá bom, consegui madeira perversa. Esse aqui é o quê? Basicamente, eu peguei tudo que eu achei de perverso e de carmesinho. Bom, eu vou dar uma mostrada mais no camão dos blocos pra vocês. Aqui tem um bloco de basalto. Aqui do lado, ele tem essa textura aqui bonita, olha. E em cima, ele tem essa daqui. É bem legal, dá pra fazer bastante coisa. E aqui desse lado, eu consegui a grama... A grama perverso, que é... Milho, um nome. Bom, eu consegui essa grama vermelha e essa azul. Peguei o cogumelo de ambas. Essa é a madeira bruta aqui, ó, pra vocês verem. Muito bonita. A da vermelha também é muito bonita, ó. Dá pra fazer construções. Comentem aí qual cor vocês querem que eu use na minha casa nova do Nether. Essa aqui é a madeira refinada. E essa aqui é o bloco. Deixa eu ver o nome desse bloco aqui. Bloco de fogo distorcido. Porque tem um bloco de fogo normal aqui. Eu acredito que nem tem a nem craft pra esse bloco aqui ainda. Esse aqui tem, esse aqui não sei. Também consegui pegar essa glowstone nova aqui. German light. E o fogo azul, de qualquer forma. Que por sinal, ele não tá queimando os vidros. Achei isso legal. E por último, eu deixei reservado algumas coisinhas aqui pra vocês. Bom, vou fazer no bloco vermelho é porque é o que eu tenho mais. Mas se não faria em outro, ok? Eu vou plantar uma árvore de cada pra vocês poderem ver como que ela é. Eu vou plantar... Funciona no overall disso? Funciona. Uh, legal. Bom, infelizmente não nasceu aquele cipó lá, mas... Ah, não, nasceu sim ele aqui, o cipó. E olha só, essa é a árvore aqui. Olha, agora a gente tem uma na nossa casa aqui, ó. Bem mais bonita, né? Menina, sorobom. E bom, esse foi o primeiro episódio do Nether. A gente deu uma explorada, tipo, uma inicialização. Deu uma aprendida sobre. E no próximo vídeo, a gente já faz mais coisas. Mas antes, eu quero mostrar o último item pra vocês que eu achei muito legal. Antes, a pedido também é aproveitar de novo. Sobre essa madeira aqui, tem cerca, portinhola, botão, pressure plate. Tem todos os negócios dela. Só que eu não vou fazer. Eu vou fazer só as portas, porque as portas sempre são diferentes. Então, acho que vocês podem querer ver as portas. Essa é a porta vermelha aqui, ó. Rosa, não sei como que fala. Bem simples ainda, acho que eu vou mudar a textura. E essa é azul, verde. Não sei o que é isso, mas tá bem bonita. Acho que eu vou considerar azul. E por último, mas não menos importante. Tá bom, se a gente pegar um pouco aqui de madeira e um pouco de stick. Olha que legal, gente. Vou colocar aqui e botar aqui. A gente faz a tocha azul. Olha que bonita a tocha azul. E ela espanta os bichos lá, hein, gente. E também tem agora como fazer a lanterna, se não me engano. E olha que linda essa lanterna também. Bom, mostrei o item que eu queria. Espero vocês no próximo vídeo. Vídeo todo dia, meio dia ou meio pouco. Ela se falou e tchau.